Item 9, processo art. 8.500, 506, 2015 e 7. Alteração da resolução normativa 488 de 2012 para incorporar as alterações promovidas pelo decreto 8.387 de 2014 no artigo 3º do decreto 7.520 de 2011. Diretor relator, doutor Androa Pitoni. O decreto 7.520 de 2011 regulamentou o direito à instalação gratuita do ramal de conexão, do kit de instalação interna e do padrão de entrada para todos os domicílios rurais com ligações monofásicas ou bifásicas não atendidos pelo Programa Luz para Todos por meio de recursos da CDE. O assunto foi regulamentado pela ANEL por meio da resolução 488 de 2012, que também definiu a forma de reembolso dos recursos dispendidos pelas distribuidoras pela CDE. O decreto de 2014, de número 8.387, mediante alteração no artigo 3º do decreto 7.520 de 2011, restringiu a instalação gratuita do ramal de conexão, do kit de instalação interna e do padrão de entrada na área rural a famílias de baixa renda nos termos do decreto 6.135, inscrita no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal. A Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, pela nota técnica 3, de 2015, recomendou o regulamentar o decreto 8387, de 2014, mediante a inclusão, então, do parágrafo 5º, no artigo 10º da resolução, levando a cabo a determinação do decreto, ou seja, dispondo que a instalação do ramal de conexão do kit de instalação interna e do padrão de entrada para domicílios rurais fosse realizada exclusivamente para as famílias de baixa renda, caracterizada conforme a legislação. E a Superintendência sugeriu também a inclusão do número de identificação social, do NIS, no anexo 2 dessa resolução autorizativa, é o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de análise para a alteração da resolução 488 da ANEL e, assim, da efetividade e alteração que foi promovida pelo decreto 8387, de 2014. Esse artigo 3º do decreto 7520, cuja relação foi alterada, foi objeto de análise pela diretoria, recurso da ABRAD, parecer da Procuradoria, sempre em relação a esse poder ou não de inclusão do kit de instalação interna e padrão de entrada no programa 1 para todos. O decreto 8387 estirpa essa dúvida e estabelece essa inclusão para os domicílios nas ligações do programa 2 para todos, para aqueles que são de baixa renda. Então, aí a matéria, de fato, só precisa agora de ser traduzida e incorporada para a resolução 488. A Procuradoria examinou a minuta da resolução normativa e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. A nova redação do artigo 3º do decreto 7520, de 11, estabelece a instalação sem ônus do ramal de conexão, do kit de instalação interna e do padrão de entrada para famílias de baixa renda nos termos do decreto 6135, de 2007, inscritas no cadastro único para programas sociais. E segundo o inciso 2º do artigo 4º do decreto 6135, A família é considerada de baixa renda quando sua renda mensal por pessoa é de até meio salário mínimo ou a renda mensal é de até 3 salários mínimos. E assim tem lá a disposição no artigo 4º. Desta forma, se houver pedido de instalação sem ônus das instalações previstas no artigo 3º do decreto 7520, a distribuidora deve verificar se a família está escrita no cadastro único e atende as condições de renda definidas. Esse procedimento é similar ao de concessão do benefício à tarifa social regulado pela resolução 414. O artigo 7º do decreto 6135 também determina que as informações do cadastro único têm validade de dois anos, a partir da última atualização, a ser também verificado pelas distribuidoras. Ressalta-se que a distribuidora já acessa um sistema de consulta do cadastro único disponibilizado pela Caixa Econômica Federal e pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que permite verificar se a família está inscrita, se o cadastro está atualizado e se os critérios de renda foram satisfeitos, de modo que não há necessidade de regulamentação adicional ou desenvolvimento e disponibilização de novos sistemas. Conclui-se que a resolução normativa nº 488 de 12 deve ser adequada para atender a nova redação do decreto 7520, mediante a inclusão apenas do parágrafo 5º do artigo 10º, com o seguinte texto. A novidade é o parágrafo 5º do artigo 10º, e assim dispõe o texto, que os interessados devem pertencer a uma família inscrita no cadastro único, com data da última atualização cadastral não superior a dois anos, e renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até 3 salários mínimos, a ser verificado pela distribuidora por meio de consulta às informações do cadastro único. Adicionalmente, para acompanhamento e comprovação pela ANEL, o anexo 2 da resolução 488 deve ser alterado para incluir o número de identificação social do consumidor do quadro demonstrativo encaminhado trimestralmente para as distribuidoras com os dados das instalações do ramal de conexão, do kit de instalação interna e do padrão de entrada efetuados. Ao se considerar que as alterações propostas tratam somente da inclusão de novo comando do Decreto 8.3.87.2014 e não implicam a afetação de direitos dos agentes econômicos, do setor elétrico ou dos consumidores, entende-se desnecessária realização de prévia audiência pública para alterar esse texto. E, pelas mesmas razões, não se aplica, no caso, a norma de organização nº 40, que impõe prévia elaboração de análise próprio regulatório para editar regulamento. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.000.506.2015.07, voto pela emissão de resolução normativa, minuto anexa, que altera a resolução 48.8.2012, mediante a inclusão do parágrafo 5º no artigo 10º, conforme o texto que segue, que já li, e que altera o anexo segundo da resolução para incluir o número do NIS do consumidor no quadro demonstrativo encaminhado trimestralmente para as distribuidoras, com os dados das instalações. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por alterar a resolução normativa 48.8.2012, mediante a inclusão do parágrafo 5º do artigo 10º, com redação aí transcrita, e demais condições do voto relator. Próximo item.